Música 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 Ela foi em casa sem minha perdição Abre a geladeira e comi do meu feijão Não vai ao cara de pau Fica aí mulher, vai rolar o bacanal Vem o foguete que me tentou brindou Deixe de história e pare com seu caô Sem passagem é dizer sempre é tarde Sem passagem, vai! O mundo é sem passagem, o céu é sem passagem Sem passagem é sem passagem, o céu é zela Então é pau, é água, deseja de mortandar É pau! É pau, 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 é